Oi meus amores, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo no canal. Hoje eu vou fazer uma sobremesa aqui rápida, não precisa de ir ao fogo. Eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou usar creme de leite. Eu vou estar usando dois, porque eu vou fazer duas receitas. Mas se vocês quiserem, vocês podem usar só um e um saquinho de bolacha maisena, que é uma receita. Como hoje aqui em casa tem mais gente, eu vou fazer duas receitas. Bora lá pro vídeo! Então vamos começar, aqui eu já abri um creme de leite, eu vou abrir aqui o outro, ó. Pra ficar mais fácil, eu já vou abrir ele inteirinho, assim, ó. E nós vamos colocar aqui os dois cremes de leite tudinho, tá bom? Prontinho, depois de colocado aqui, nós vamos pegar aqui o chocolate em pó. Lembrando que pode ser de qualquer marca, tá bom? E nós vamos aqui colocar essa quantidade, ó. E nós vamos misturar. Lembrando que vocês podem ir colocando o chocolate até ele ficar na corzinha que vocês querem. Eu coloquei mais pra ele ficar mais escurinho e mexe bastante. Olha, já bati aqui, já misturei tudo na mão. Agora a gente vai montar a nossa sobremesa de cobre. Vamos lá! Prontinho, vamos começar a montar. Olha o ponto que ficou, ó. Prontinho, vamos lá. Prontinho, vamos lá. Prontinho, eu já montei aqui, ó. Já coloquei todo esse processo. Olha como que ficou embaixo. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Como que ela ficou. E agora essa maizena, essa bolacha maizena, ela vai derreter. Então nós vamos pôr na geladeira por duas horas. E quando a gente for comer, né, essa maizena vai tá derretida. Daqui a duas horas eu volto. E aí, o que vocês acharam, gente, desse vídeo? Gostaram? Deixe o like, se inscreva no canal. E aí, Bega, tá bom? Nossa, gente do céu. Olha aqui. Que maravilhoso e baratinho ficou. Se vocês gostaram, deixe nos comentários aí também. E até o próximo vídeo. E aí, Bega, tá bom? 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 E aí, Bega, tá bom?